Vídeo novo se iniciando, galera, eu comprei esse pré-treino lá na gringa, não tive a oportunidade de experimentar o sabor, né, eu achei diferente aqui, mano, olha o scoop dele, é sem miséria, velho, a maioria das empresas aí, pelo menos no Brasil e fora, também não investem no scoop bonito, pega a visão, gostou do sabor? Tá no nível, tá no nível. Tá tudo embaixo, velho. Não, mas tá no nível do sabor, tá gostoso, senão ia ficar muito forte, olha. É isso, virou o silenciano, vamos treinar agora, tá no foco, pô? Claro, não tem cheio, pô. Ah, né, começou a chover, velho, devia ter saído antes, hein. Vai esperar a chuva baixar aí. Aí, Médio, motivação, o bom de ser youtuber é isso, olha o que eu ganhei. Chegou pra nós aí, estreia Rambo, mano. Qual a chance, 19 de setembro, vai lançar hoje, mano. Eu pago um pau pra esses bagulhinhos aqui, ó. Caraca, militar, né, mano. É o que chegou pra nós aí, rapaziada, da Rambo, mano, o que tem aqui pra nós? Você foi recrutado, qual a chance, mano? É sério, mano. Tem sido uma longa, a partir do dia 19, contamos com você pra te responder. Caralho, viado, olha isso, mano, que top. Paga pau na média. Um dia eu vou chegar lá também. Só querer, pai. Então é isso, tamo junto, partiu o treino, começou a pinicar aqui. Olha o Médio aí já ganhando tapioca, a casa maromba é isso, mano. Todo mundo ganha aí, tá com o Toguro, todo mundo ganha. Tá na dieta. Vendo da raspa do Toguro aí, mochilinha. É tênis lift. É canal, é ganhando visualização em cima do Lucas. Não, não. Parece que foi o vídeo que mais deu visu, foi lá que apareci, não foi? 30 mil, 60 mil. Você tem um dever, vagabundo. Só. Jogar Free Fire. Não, é fácil. Tá fácil, quanto tempo tá falando isso pra ele? Tem que criar o canal, logo. Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro, mano. É o Marcos, o que que todo mundo tá fazendo? Tá jogando Free Fire, mano. É bom ou não, sei lá, velho. Às vezes você pega a gosto, vira pró e, mano, os caras tá ganhando grana com o Free Fire, velho. E o Tchola tá de castigo. Fala o que que eu fiz, ele fazer? Peguei os videogames, moleque, tô ligando a minha cabeça. Olha lá, Galano. Fiquei puto, mano. Acabei de entrar no avião, os caras me ligam. Mano, o Beto derrubou o computador. Mano, falei na hora, vai lá, tira o celular, tira o videogame. O que 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 ele fala, vai se matar? É, o Vinícius falou que vai pro lado da ponte, mano, falou que tudo dá errado pra ele. Fala, não quero viver mais não, foda-se. Será, mano? Aham. Que eu tomei o videogame deles? Eles estão sem jogar, mano. Olha, o videogame ali, ó. Tão videogame, os bagulhos, tudo aqui, ó. Olha aqueles bagulhos ali. Porra, mano. Isso mesmo, mano. Eles não compraram outro? Não. Venderam um rim aí na viela, na biqueira? Eles me deram o Vitor pra comprar outro. Então, eu não duvido, mano. Então eles estão de castigo, vou ter o comércio sério com eles aí. Vamos ver o que que eles querem da vida, né? Foi o castigo aí, vamos ver se eles aprenderam. Olha os caras aí, pai. Você viu que saiu vídeo novo seu já, pai? Eu vi, cara. Acabei de ver, tem muita coisa aqui. Vou baixar aqui pra não dar... Galera, muitas vezes eu coloco música alta, mano, pra não dar direito autoral aí. Mas aí, pai, vai fazer uns vídeos assim? É, seu, é pra isso que eu tô aqui, né, velho? Mas aí a gente vai fazer um projeto com você, pai. Qualquer ideia. Transformar esse shape seu aí. Vai entrar de cabeça? Natural? Natural. Então vai ser o projeto natural da casa? Isso. Beleza, dá pra ser. Mas aí o projeto não é só shape, pai. Tem que chegar bugando. Cara, não adianta estar no shape e não usufruir do shape, velho. Se tu tá no shape, tu tem que aproveitar o shape, velho. É a mesma coisa o cara que estuda pra caralho e não aproveita o conhecimento que tem. Depende, depende. A gente não tem shape, a gente tá... Fabrício, a galera tá te falando que você tá se achando, pai. Qual a chance? Qual a chance? Pai, quando dá um mês daquele treino que eu te mandei, a gente vai fazer outro. Você viu que chegou o tapioca aí? Eu vi, eu vi. Já pode usar a dieta, vamos comprar abacaxi hoje, que faltou, né, pai? Não faltou. Como é que vocês tiram da puta, faz... Cadê a balança? Vocês não tem balança, não. Já comecei a pesar certinho, já hoje é carbo alto. Carbo alto, pai. Cadê a balança aí? Como é que tá? E o frango? Por que que aqui tá tudo isso? Ah, pô, que gambiarra é essa, mano? Acho que é da Internex, velho. Ixi, Maria, que pôrra é essa, velho? O frango tem, velho. Que gambiarra. Só tem aquilo de frango ou cadê? Tá tendo frango aí? Ovo? Vamos ver ali. Então é isso aí, parte seu treino. Tá indo de casa, mano? Pega a visão que chegou pra nós aí. Se eu soubesse, eu não teria gastado dinheiro lá na grinha, né, pai? Tem aqui na nossa mão. Galera da Esparta Sneaker trouxe pra nós aí. É Esparta, não é Espartam, né? Não, é Esparta Sneaker. Por que não colocou Espartam? Espartano? Não, não. Esparta de Esparta mesmo. Mas pode ser Espartano. Espartano, pode, pode. Mas aí... É, mas aí vai ter que mudar a ideia, né, pai? Pega a visão, galera. Esse é aquela coleção do Bob Esponja, né? Aquele collab que fez Nike e Bob Esponja. Eu tenho já o do Patrick, o do Bob Esponja, Siri Cascudo e esse. Falta algum? Da Sandy, né? O branco lá. Pesado. Mas a pergunta é, se alguém quiser esse tênis ou outros exclusivos, só mandar lá, direct? Manda lá um direct. Melhor direct ou WhatsApp? Não, acho que Instagram é melhor. O pessoal quer responder, né, viado? Tá com preguiça. É, que é o mais rápido, né, tchau? É o seguinte, rapaziada. Você que não conhece, isso aqui é o Esparta Snake, que tá patrocinando o canal aí com tênis, né? E aquela famosa, mano, não tem igual, né, mano? Não de você... Não tem igual, não. Esse tênis não tem no Brasil, mano. E aí, quem tem, vende. Eu vi no Mercado Livre dois contos e nem sabe se é original. Ah, já via um e seis, um e dois também. No Mercado Livre os caras tá dando golpe, hein? Eu vi. Nossa, os caras tá dando muito golpe, fica esperto, viu, mano? Ó, rapaziada, se alguém quiser esse tênis aí, qual o menor preço vindo do Toguro? Bom, aí você manda lá um direct que a gente vai fazer um preço especial, mano. Tá com falar não, rápido? Mas fala... Não, posso fazer a... Não, não sei, não sei. Vamos chamar lá. Mas é menos que... Não, não, você é louco. É menos de 900 reais. Aí eu ia falar menos de mil ou mais de mil? Não, menos, né? Então chama lá, rapaziada. Só porque veio pelo Tog. Tem o Rosinha lá já? Consegue? Desenrola? Lógico, pai. Só chamar lá. Isso aí é. Se não é exclusivo. Então deixa lá, galera. Vou deixar no direct aí o Instagram. Manda lá o mensagem pra eles. Tá somando no canal. Tô postando no Insta também. O patrocinador oficial dos tênis do Toguro aí, mano. Tamo junto e bora treinar, pai? Bora. Não, tá tudo morto. Jeff Sage, mano. Tá bem, Jeff Sage. Pra lá. Nós vamos meter um shape melhor que o Jeff Sage, mano. Qual vai ser o nome do projeto, pai? Deus da Estética? Do zero à estética natural. Do zero à estética? É. Isso daí eu tenho, tá ligado? Pego o cara do zero e põe na estética. Agora vamos fazer da Estética ao Monte Olimpo. Caraca. Momentão louco. E aí, pai? Bora, o sério. Hoje nós vamos gravar seu shape, mas aí vim pro projeto pra... Projeto, né? 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 Não, Projeto Monte Olimpo. Monte Olimpo? Projeto Monte Olimpo. Projeto Monte Olimpo. Tô com fome, irmão. É tão fome. Daquela barbola, né? Daquela barbola, mano. Partiu. Esse treino de peito, né? Eu não tinha passado o treino de peito ainda pro Fabrício. Então, tamo fazendo o treinozinho. Primeiro exercício, na máquina aqui, né? E... Bora! Fazendo 20 repetições, né? Só pra dar uma aquecida no músculo. Olha o nóis fazendo aí. O peitinho, o supino reto, né? Na máquina Smith. Primeiro exercício seu, pai. Sei. Sei, segura aí. 10 a 12. 10 a 12. Eu fiz 10 em todas. Que trau a boca. E aí, pai. Ajuda-te lá, pai. Ai, pedra. Ai, pedra. Tá com estética, pai. Tá com estética. Arquipro. Tá com estética. Bora, pai. Você não quer ficar, cara? Você não quer, cara? Vamos lá, cara. Não, cara. Bora, cara. Bora, cara. Bora com esse flagrinha tudo Bora pai, uma vez Traca, aguenta? Vamos ver né pai Bora pai, vamos ver esse peito aí Trabalhar esse peito A cozinha vai aumentar essa trocaça aí Vamos ver Tá errado pai, tem que fazer e falar pra eles aqui Ok, aqui ó Bora, uma estética Não quer bugar, cadê esse abdômen Por favor, six pack, tá ligado? Não gera a estética, bora Ele tá no diz do off Agora o que que você mudou? Ô gordo, tá gordo? Tá gordo? Vai mostrar o chefe de motivação Não é desdiminuir Daqui a três meses vai ficar dez vezes melhor que isso Tá ligado? Não é desmotivar ninguém É mostrar a realidade A gente é movido a realidade, velho Somente isso Uma dica legal pra vocês aí galera da Esparta, né? Vocês vendem isso aqui, pai? Vende pai, vende Tá bom que abafa o som da academia Dá pra treinar de boa, né? Não tem fio, mano E dá pra chamar no direct pra comprar? E serve em Android, iPhone? Android, iPhone, qualquer tipo Ah, molecada, fala o valor aí mínimo aí que dá pra fazer Ah, uns cem, cento e vinte, mano A gente faz aí Aí mais o frete, tá, né? Então, a gente faz o frete aí dependendo a região por dez, vinte reais, tá? Então chama aí galera, você que tá pensando em treinar, mano Particularmente abafa o som, mano Tá treinando E não precisa andar com aquele trambolho no ouvido, é particularmente, mano A gente tem um sitezinho também lá, pai Um sitezinho lá Ah, vou deixar na descrição do vídeo aí também Só aí se você quiser comprar, ó Deixa o site lá, valeu Devagar, mais devagar Entrou? Mais devagarzinho vocês Mais três meses assim Não adianta ver vídeos dos Ziz Não viver que nem os Ziz, mano A essência tá aqui dentro, ó Aqui controla a parte física Bora Sem dor Aprendendo aqui, ó Sem dor Sem dor Sem dor Dá pra fazer mais cinco Vai, aqui ó Sem dor Mais Mais Sem dor Bora Bora, cumpadre Isso aí, cumpadre Vai Caralho Bora ali comprar uns frangos, pai Bora, ó Vou te dar mais camisa Você gostou dessa camisa aí, pai? Não Só usa essa Só tô com essa, né? Que tá tendo Vamos comprar abacaxi lá pra dieta, né? Vamos lá Tapioca chegou aí? Chegou Só usa abacaxi dois dias, depois não usa mais Usa mais e aí, pai? Camisa tá... Você vai ter uma missão, pai Controlar o Fabriziz aí Tem que ir ao prodígio, né, velho? Prodígio aí, né? Ô, quinta-feira, hoje, né? Hoje não tem rolê não, né? O Fabriziz Ele toma banho e coloca a mesma roupa suja Não, eu lavei ele Cheira Quando você lavou? Tá cheirosa? Lavou não Cheirosinho É normal Cheirosa Cês tão com a cara de... Malou não, Toguro Aí começa a usar droga aí, tá com a cara toda oleosa, pai Tá crescendo a barra Olha lá, o cara com cara de acabada Tô usando nada Sabe o que tá acontecendo aqui? Todos tão querendo saber o que eu tô usando Cês tão sabendo que eu deixei os trollas de castigo? Cês tão sabendo? Lógico Tirei os PC dele O PC, a casa Eles tão quantos dias sem entrar aqui? Eles tão desde... Desde o dia que você viajou sem entrar aqui E aí, mereceu o castigo? Mereceu Porra, os cara tem tudo Não faz nada Ainda vê que o cara é derrotado pra casa, velho É isso mesmo Não tem que malar, é isso, mano Você fez vídeo de motivação Fez vídeo daquilo lá Deu tudo do bom e do melhor E eles tem um problema, rapaz Eu não posso falar Você pode falar Que eles comem pra caralho? É um pecado do Capitão, rapaz Na verdade, aquilo é gula Talvez porque em algum momento eles passaram fome, eles tem gula Então, é... Vai todas as marmitas embora Ah, Brandinho, então Tava comendo a marmita dos caras que tá fazendo o projeto Vai todos os frangos Eu não nego comida Mas é uma coisa eles falarem O Vinicius tem 15 anos Eu falo, ó, foca Eu quero meter o cheio pra comer marmita Outra coisa é não precisar disso E comer mais do que todo mundo Tipo, ele sendo menor do que a gente Comia mais do que todo mundo Até mais do que esse gordinho O negócio deles, dos Tchola É, por exemplo Eles precisam de responsabilidade Pra adquirir responsabilidade Esse período de... Que eles ficaram sem videogame Sem computador Eu acho que deu pra dar uma... Ele chegou em você falando o que, Lucas? Quer se matar o Vinicius? É, porque é um pataconte Por quê? Porque tudo dava errado pra ele Tudo dava errado? É Aí pegou o Jair Tá dormindo aqui, né? Pô, tem que... Aí já era, né? Ao invés do cara falar Não, eu vou produzir Só porque tirou o videogame E você não queria deixar as que eu tirava o videogame? Eu quase tiro o celular Isso Pra mim, não Pra mim, são coisas diferentes Uma coisa é esse marmanjo aqui Você tirar tudo Porque eles já são criados Outra coisa é criança Criança tem que ser paulatinho no bagulho E a outra esquema Será que eles aprenderam? Eu acho que não Porque não teve orientação Tipo, só foi a punição Mas sem orientação Então acho que não... Agora você vai orientar lá Ou você... Reuniãozinha, né? Reuniãozinha pra gente fazer reuniãozinha Quer chamar eles lá hoje? Hã? Ixi... Ah, vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Próximo vídeo aí vai ser reunião com os Trollers E com a casa também, né? Motivação geral Dez motivação aqui Todo mundo que tá na casa Vai passar o partido Vamos ali no atacadão? Vamos Estamos aí no atacadão Novamente Olha os is aí, velho Você é do sul, pai? Porto Alegre? Exatamente Tá gostando de São Paulo? Hã? Tô perdido aí, né, velho? Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver, tá? Eu tô surpreso Mas e aí? O que o senhor te dá a proposta de você competir na feira do Brasil Trade Fitness em outubro? Você compete, pai? É, se for natural pra motivar a galera que não quer fazer uso, a gente tá com a frente Vamos fazer esse projeto Tá com ciúmes não, né, pai? Não, pai Apesar de ser o mesmo legado e o mesmo nicho da saúde, são objetivos diferentes Esse daqui teve que ir no carro aqui em frente do Ocelio, aí o Ocelio ficou com uma piroca dura Sabe que ele tá comendo ninguém Sabe que ele tá, na verdade, o Terralto tá com ciúmes porque eu tô suspeitando esses dois aqui Ele não vai comendo ninguém e a piroca ficou dura Faz nada, estamos aqui no atacadão Vamos comprar alguns alimentos pra casa Porque amanhã eu vou pra Porto Alegre, mano Correria... Porto Alegre não, amanhã eu vou pra Balneário Camboriú Cobrir eventos do Sardinha Classic, aí você que é do Balneário dá um salve pra gente E eu vim aqui, mano, porque a empresa Boss Medical, ó Sabe aquela empresa de Portugal, de Portugal não, da... do Paraguai, né? Mandou uma verba pra nós aí, mano Mandou quentão pra nós fazer um gasto aí Eles vão mandar quentão todo mês aí pra eu comprar de frango pra casa Então eu vou dividir esse quentão durante as semanas, né? Então eu queria agradecer a galera da Boss Medical Eu ia pedir pra vocês seguirem lá no Instagram deles, acompanhar o trabalho Eu sorteei um Apple Watch pela galera aí da Boss Medical Eles chegaram junto aí pro frango, né? E quentão por mês pra eu dividir pra casa aí Pô, sucesso pra caralho pra vocês E bora comer Os caras quentão pela saída, mano Mais dois anos, velho, a saída Ali, velho, olha lá O que que tá precisando pra casa aí, pai? Tá precisando de papel higiênico, azeite, tá precisando de frango Cabonete líquido, porque os caras cagam e ninguém lava a mão É, desse jeito, sim E tá precisando de paninho pra limpar mais Pra eu colocar esses moleque pra limpar, entendeu? Quem mais? Papel toalha tem? Tem não Tá aparecendo também Então bora Eu não trouxe os papéis higiênicos, então... Vou deixar o endereço aí pra rapaziada, mano Derrota, vou deixar o endereço da sua casa Quem quiser deixar o produto lá, mano Não, vamos pensar no endereço, tipo, meio da quebrada mesmo, pessoal E deixar... Essa semana vamos criar a caixa postal da casa Caixa postal... Essa semana é uma manhã, né, pai? Já dá pra ir no correio Mas a sexta dá pra... Amanhã vamos criar a caixa postal da... Pra vocês mandarem alguma coisinha E galera, tá tudo um teste aí Muita gente falou Pô, você não traz atleta tal, atleta tal, galera Só tô aprendendo pra poder, próximo passo, dar um passo maior, né? Então vamos ver aí Detergente, pai, tem lá ainda? Eu comprei uma caixa detergente Então falta o quê? Ó o frango aí, galera, ó Doze quilos de frango Ovo É... Pra lavar a mão Até leite aqui Cinco quilos de arroz Caraca, quanto será que vai dar isso aí, pai? Doze quilos de frango Mil reais, vai, ó Será? Acho que vai, né? Mil pontos Vamos ver quanto vai dar isso aí Tá dando isso aí já, mano Acho que tá dando 123 já Caraca, frango Arroz Os ovos Vai dar uns mil reais a compra aí Vai dar uns mil reais a compra aí Eu coloco só um salzinho O Célio tá usando, né? Só passa débito, mano O quanto deu... Oi? Valor total Valor total No débito Olha o que chegou pra nós aqui, mano Chegou da China, mano Olha o que chegou pra mim aí, velho Chegou pra nós aí, ó Chegou pra nós aí, ó Chegou blusa da Uzi Giraffe, mano É o mesmo material da... Da blusa da Nintendo, né, ó O material é da gringa, tipo, é da China, mas é... É da China, um site chinês Mas o dono é brazuca, mandou pra nós aí Caraca, olha isso Nossa, material bom, hein, mano Filmei só careca, tô com o puto que eu pariu Olha essa blusa Vou abrir as outras ali, ó Caraca, velho Dá de moto, hein? Ele vem com zíper, mano Ah, não perdi o celular Tá rolando sorteio aqui, mano A galera fala, pô, por que você não faz o sorteio? É isso É porque, mano, ó Tá dando duas horas de sorteio Pra realizar o sorteio Mas quando chega na... Dez minutos, bagulha trava Então tá rolando sorteio Já já vai rolar um sorteio de um... De um iPhone A GoPro tá rolando Já... Amanhã eu vou mandar o ganhador do... Apple Watch A empresa Toguro tá chegando, hein, mano Mas eu curti essa blusa, hein Eu vou deixar o site aí pra vocês, galera Um site da China Onde você compra Acho que 20 dias tá aí na sua casa E eles mandaram até um cupom, mano O cupom Toguro aí Te dá 15% de desconto, mano Se vocês quiserem usar aí pra experimentar, mano Eu particularmente gostei das... Das blusas, mano Blusa Pogo Vou ver o que chega mais ali pra nós, né Tô finalizando o vídeo Realizei hoje o sorteio, né Agora Tá no meu Instagram lá O resultado do sorteio da GoPro, mano Amanhã O próximo sorteio será De um iPhone, mano Pega a visão, velho Um iPhone XR 64GB E mais 3.000 reais Então serão dois ganhadores, mano Pra participar Vou postar uma foto amanhã no meu Instagram Arroba Toguro E basta você seguir o Instagram Arroba Sorteios LK E todas as pessoas que ele segue Acho que ele segue umas 20 pessoas lá É só seguir ele E todas as pessoas que ele segue, mano Tamo junto Vou editar pra vocês Vídeozinho pesado Tô em Balneário Camboriú daqui a pouquinho São exatamente 4 horas da manhã aqui, ó Tô editando o vídeo pra vocês Comprei do Mercado Livre Essas duas são reprogramadas, mano Essa fita no Mercado Livre tá 7 mil reais, velho Aero Fighters, mano Essa aqui é uma edição top Que só tem em japonês E essa traduziram pro americano, mano Tamo junto Fideliza, é nóis